E lá vou eu de novo, em meados de 2020, tentar catar alguma lógica no discurso de um irmão Dias. Pra quem acha que sou hater dessa família de Stockton, Califórnia, lamento informar que sempre curti bastante os caras. Nem falo tanto das personalidades, mas sim dos lutadores. Nick foi, numa janela de 4 ou 5 anos, um dos melhores meio-médios do mundo. E Nate, por mais que tenha muitos buracos no seu jogo e dependa de um bom casamento pra ir bem, teve algumas atuações memoráveis, violentíssimas, contra Takanori Gomi, Jim Miller, Donald Zerrone, Michael Johnson e o próprio Conor McGregor. Agora, se por um lado os caras entretêm como poucos dentro do octógono, por outro, a coerência e a argumentação nunca foi o forte ali. A última foi que Nate, corneteiro assumido no Twitter, não gostou do casamento Camaru Usman versus Gilbert Durinho, valendo o cinturão até 77 quilos. Ele mandou o seguinte, abre aspas. Isso tá errado, você deveria lutar com o próximo da fila, não com quem aceitou lutar por menos. Essa não é a luta pelo cinturão. É por isso que ninguém vai se lembrar de vocês. E eu sou pago mais do que vocês dois juntos. O campeão Usman de bate-pronto já foi logo na canela, abre aspas. Nate Dias perdeu 5 das 9 lutas que fez nos últimos 8 anos. Tem 12 derrotas na carreira, tem 1 vitória e 1 derrota nos últimos 4 anos e se recusou a enfrentar o Woodley quando lhe ofereceram o Tyrell Shot. Burns vem de 6 vitórias consecutivas em menos de 2 anos. Nocauteou o Damian Maia, que venceu o Majidal, e dominou o Woodley, que os dois se recusaram a enfrentar. Bom, acho que já dava pra fechar o vídeo por aqui, mas em defesa do Dias, tenho que reconhecer que o Usman meio que atacou o mensageiro e não discutiu tanto a mensagem. Que Durinho vai disputar o cinturão porque o Majidal bateu o pé e não aceitou a proposta da empresa, isso é fato. Mas o ponto do menino fumante é que Usman e Burns deveriam ter a exata mesma postura e não aceitarem lutar por pouco. Diz ainda Tira Onda que é bem pago porque sabe seu valor e não cumpre qualquer ordem. Ele luta contra o sistema e é um artigo mais raro. Então, na lógica dele, essa luta não vale o cinturão porque o Burns não é o desafiante número 1, apenas o cara que disse sim. Bom, vamos lá. O fato do Majidal ser a primeira opção não tem nada a ver com cartel, e sim com vendas. Ele é o cara mais popular da divisão no momento e geraria uma luta rentável com o Usman. Ponto. Porque se formos analisar retrospectos, as vitórias sobre Demian Maia e Tyron Woodley falam mais alto do que as vitórias sobre Ben Askren e Nate Diaz. Como o Usman disse, Maia venceu o Majidal e o Woodley era um campeão dominante até a penúltima rodada. E é exatamente por isso que o Durinho é o número 1 do ranking e o Majidal é o número 3, mesmo um tendo 4 lutas com 77 quilos e o outro 11. Então, na ponta do lápis, a luta mais lógica pelo cinturão é exatamente a que a gente vai ter. E olha que eu tô incluindo o Leon Edwards na dança. O inglês vem sim de 8 vitórias consecutivas, mas as principais são sobre Donald Cerrone, Rafael dos Anjos e Gunnar Nelson. Durinho também venceu Gunnar Nelson, e se o dos Anjos disputou um cinturão interino, o Maia disputou o linear. Ainda assim, a vitória sobre Woodley, pra mim, fala mais alto do que tudo. Mas o argumento mais curioso do Nate foi que, de alguma forma, ele teria agregado muito valor ao seu passe por se fazer de difícil. Porque isso simplesmente não poderia estar mais desconectado da realidade. Diaz tem 32 lutas profissionais, e até a 27ª, em dezembro de 2015, a sua bolsa no Ultimate era de 40 mil dólares. Vamos então parar pra pensar. O que fez a sua bolsa ir de 40k pra milhões de dólares 3 meses depois? Em primeiro lugar, a fabulosa sacada de desafiar Conor McGregor quando essa luta não fazia sentido nenhum. Eu expliquei direitinho esse caso no vídeo Top 6 Entrevistas Pós-Luta, que você pode conferir clicando nesse card aqui de cima. Fazendo um pequeno resumo, o McGregor havia nocauteado Aldo uma semana antes, e virado campeão dos penas. E Diaz, na melhor das hipóteses, acabara de virar o número 6 no ranking, até 70kg, com a vitória sobre o Johnson. A gente ainda não sabia ao certo se o McGregor iria subir de fato. E se ele subisse, obviamente ele ia atrás do campeão, Rafael dos Anjos, que tinha acabado de surrar o Nate Diaz. Só que, como a gente sabe, o Dos Anjos acabou quebrando o pé, e faltando apenas 10 dias pro UFC 196, sem opções, Dana White acabou ligando pro Diaz. Ele tava fora de forma, bebendo e fumando com os amigos num barco, mas aceitou o chamado sem pestanejar. Então, como o Diaz virou milionário? Aceitando uma luta de 40 mil, vencendo, acertando a mão na entrevista pós-luta, e depois topando voltar, sem nenhum preparo, fazendo exatamente o que o patrão pediu. Isso é basicamente a mesma coisa que o Durinho tá fazendo, aproveitando oportunidades. Ele pegou o Woodley sem um campe completo, e vai pegar o Usman sem um campe completo também. Sim, o brasileiro ainda não deu a sorte de trombar com o lutador mais bem pago da história do esporte. Mas o seu empresário, Ali Abdelacis, disse ontem à ESPN que seu contrato já é outro. Ou seja, ele está mudando de patamar já pro dia 11 de julho. E se ele bate o Camaro Usman, aí, meus amigos, a vida muda de verdade. Vira de cabeça pra baixo. A imprensa brasileira toda é praticamente obrigada a cobrir o nosso primeiro campeão no UFC desde 2017. E o primeiro brasileiro a conquistar o cinturão até 77 quilos na história do teammate. A exposição do cara vai na lua, é candidato herói nacional, é Faustão numa semana, Silvio Santos na outra. E não tô aqui dizendo que lutadores eventualmente não devem se unir pra cobrar melhores pagamentos da empresa. Mas a linha entre lutar por um ideal e ver a caravana passar aqui é muito tênue. Por exemplo, se o Majidal continuar batendo o pé e ficar 3 anos parado, como o Dias ficou entre 2016 e 2019, a sua carreira acabou. E o Durinho, por sua vez, se continuar atuando no nível que tá e com essa assiduidade, até lá, pode já ser um multimilionário. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus 2 centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa declaração do Dias? Fez sentido? Mais ou menos? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. E o último vídeo aqui no canal foi sobre a famigerada Ilha da Luta. Parece que fomos tapeados pelo Dana White. a história não era bem aquela que ele deu a entender lá no começo. Vocês conferem tudo clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.